Agora, eu vou trazer agora uma informação, porque agora há pouco, o foguete poderoso, que tinha um lançamento super aguardado, explodiu no ar poucos minutos após decolar nos Estados Unidos. Nós vamos direto, então, para a redação do povo com a minha querida Dani Brandi, que tem todos os detalhes. Ô, Dani, eu estava acompanhando o lançamento dele mais cedo com o Mineirinho, e para mim tinha dado tudo certo, mas logo depois chegou a informação que o foguete explodiu. Pois é, exatamente, Marcão. A gente também acompanhou ao vivo aqui na programação do SBT o Starship, que foi um voo teste, na verdade, sem tripulação, decolou por volta das 10h30 da manhã, mas acabou explodindo antes mesmo de atingir a órbita terrestre. Mas, de acordo com o Elon Musk, que é o responsável pela SpaceX, essa decolagem foi muito esperada, mesmo tendo explodido, na opinião dele, na visão dele, tudo deu certo e vai servir como aprendizado. O Marcão, inclusive, ele disse o seguinte, vou até repetir aqui, apesar da explosão, né, ele disse que com o teste o sucesso vem do que aprendemos, e o teste de hoje nos ajudará a melhorar a confiabilidade da Starship, à medida que a SpaceX procura, né, tornar a vida multiplanetária, e disse que o que aconteceu hoje vai ajudar no próximo teste que deve acontecer daqui a alguns meses. A ideia que ele tem é de levar aí na tripulação cerca de 100 pessoas, se caso essa decolagem de hoje, né, tivesse dado certo, ficaria aproximadamente uma hora e meia ali, né, pela órbita terrestre, e aí pousaria na região ali do Oceano Pacífico, próximo ao Havaí, mas não deu muito certo, pouco tempo depois acabou explodindo, mas para o Elon Musk, como ele mesmo publicou aí na rede social, mesmo que deu errado, deu certo e vai servir para que ele possa ajustar, né, tudo que tem que ser ajustado.